Vamos lá então fazer aqui uma gravaçãozinha para o Cacá. O Cacá vai à procura de uma bolinha para irmos jogar à bola. Vamos lá então. Vamos lá a caiaques. Vamos lá a caiaques. Vamos lá então. Este está aqui. O rio maravilhoso. Olha, temos saco cá cá. Está a estar roto. Vamos ver se vemos o campo da bola. E depois vamos dar uns toques. Esta altura está fraca para os caçaques. Cacacos não há agora ainda. Quer ver, não é? Está lindo. 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 Este aqui é o campo principal. A gente já vai lá. Este é o campo de trenes. A gente já vai lá a ver. Está o trenes e aquele. E depois do tapo do rio, se refere. Srs. pho. Vamos tocar isso aí, assim. Não faz isso. Negra. Isso aqui é tudo bom. Aí vai do outro lado. Aí vai ter ao campo. Vamos lá ver. Estão a jogar a bola? A gente mete já lá com ele. Vamos lá fazer aí uma peladinha. Segunda bilhete. Foda. Fácil.